A expectativa de bom futebol, duas grandes equipes, é hoje! Vamos nessa! Com imagens ao vivo do estádio Santiago Bernabéu, eu, Gustavo Villani, vou trazer todas as emoções desse grande jogo para a Real Madrid-Barcelona, é o clássico, comigo, Caio Ribeiro, é quem comenta, o maior clássico do mundo, Caioba! Fala, Guga, é sempre muito difícil jogar aqui no Bernabéu, mas o Barcelona é o Barcelona, e não vai pipocar, eu quero ver quem vai tomar a iniciativa do jogo hoje. Rodrigo, salva o goleiro, era perigosa! Se livra da marcação, afasta a bola, joga a sério! Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid! Mendy entra com Carvajal nas laterais, Tio Ameni aparece com Bellingham pelo meio, e o time entra armado com apenas um atacante. Vinícius Júnior bateu! Aqui tem goleiro, bela defesa! Vini Júnior, para a cruzada, quero ver! Tenta de bicicleta, vai para fora, passou os unidos, Caio! Raspando o gol, Vilani, ia ser um golaço, um pecado essa bola não ter entrado. Olha como o Barcelona começa o jogo! No gol ter Stegen, Christensen é titular, com Ronald Araújo na zaga, Gundogan está escalado com De Jong no meio, e Lewandowski fecha a escalação comandando o ataque! Esse é Vini Júnior! Vinícius Júnior! Defendeu, meu goleiro! Valeu a pressão, intercepta no ataque! Batida para o gol! Defesa espetacular! Que chance! Para fazer! Atento no lance, faz a defesa! Arriscou, bateu! E o goleiro passa o pano na própria bobagem! Ele dava um gol de presente e se recupera, Caio! Tem que tomar cuidado, porque não pode errar assim na saída de bola! Pelo menos conseguiu consertar! Bote preciso! Só na bola! É lateral! Boa! Chega para cortar o passe, vai bem! Rodrigo! Troca de passes do Real Madrid, mas bola interceptada! Lewandowski com a bola! Rodrigo! A bola saiu! É tiro de meta! 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 Lewandowski! Lewandowski! Passou! Por muito pouco ela não entra! Que tiro! Mendy! Tony Cross tem a bola! Toque para o Vinícius Júnior! Rebate o goleiro, tem sobra E a vaca deitou, lá se foi a jogada Com a bola Rodrigo, tá na cara do gol Voa meu goleiro pra fazer a defesa Desarme no ataque, atenção Defende o goleiro A torcida faz barulho Esse escanteio é a primeira chance que o time tem De desempatar o jogo em muito tempo Os números do Real Madrid mostram Que o time tá levando perigo, tá criando chances Mas já passou da hora de abrir o placar Tá errando muito na hora de botar a bola pra dentro Recupera a bola ainda no campo de ataque, quero ver Toque pro Vinícius Júnior Acelera, ninguém para E o goleirão entrega a paçoca Entregou de graça a tensão O goleiro se recupera e defende Depois de quase passar vergonha, Caio Não pode errar desse jeito na saída de bola, Vilani Até porque isso abala a sua própria confiança Descendo pra encaixar o contra-ataque Quem sabe Estão avançando no contra-ataque Aparece bem no corte Toque pro Vinícius Júnior João Félix Trabalha com o De Jong Arbitragem indica Mais um minuto de bola rolando Tá aí O apito final Final do primeiro tempo Tem toda a segunda etapa por vir Ah, apita o árbitro Santiago Berdabel já tem bola rolando Segundo tempo Rouba limpo pra acabar com a festa O Barcelona perde a bola Interceptado no lance Bate na trave e vai embora De voleio Ele quase faz um golaço Me conta, Caio Conclusão com um chute muito difícil E foi por muito Muito pouco Que não conseguiu marcar o gol De Jong toca Mas toca mal Tony Kroos Livre, livre Só pra campo ali É gol Gol Sai o zero do placar Caio Gol de quem já tava martelando Há algum tempo, amigo Tava sim, Vilani Eles estavam procurando esse gol E dominando completamente a partida As imagens não mentem, Guga O erro no gol é inquestionável Tava no lugar errado Aí ficou impossível chegar na bola Pra fazer a defesa Sai o Barcelona E começa o jogo O Barça atrás Tem falta a favor do Barcelona Pra fazer o gol Já subiu a bandeira Impedimento marcado Posição irregular O passe A bola enfiada Foi muito rápida Saiu cedo demais Tony Kroos 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 Perde a posse da bola Lá Vem o Real Madrid No ataque O Real Madrid Recupera a posse da bola Valverde Arrisca que dá Gol! Aqui a cuica ronca, o placar sobe na vantagem para dois gols. Olha aí de novo, no replay, o gol já estava maduro. O ataque estava infernizando a defesa adversária. Era muita pressão. Para recomeçar o jogo, dois a zero no placar. Rafinha, bom desarme na defesa sem falta. Tem espaço, pode armar o contra-ataque. Que medida, a chance é boa. Pegou no mano a mano. Milagre aqui, Caio. Salvou a pátria para alívio da defesa, que errou feio na marcação. Tenta por cima. Olha a chance. Bloqueia o chute. Foi falta, mas o árbitro deu a vantagem. Segue com o Barça. Jogada limpa na bola. Bola cruzada para a área. Afasta a zaga. O Barcelona recupera a posse da bola. Pega na zaga. Sobe a placa. Tem alteração do Barça. Bola alçada no biolo. Quero ver. Tenta sair. Tem marcação. Olha o Lewandowski. Que bola enfiada. Milagre. Pega o goleiro no mano a mano. E defendeu com muita segurança. Vilani, sensacional. Escanteio batido. Pedri levanta. Saiu decidido. No escanteio fica com a bola no chão. Vinícius Júnior. Foi embora. Se manda como quer. Vinícius Júnior. Tanela o goleiro. É pra fazer. É. Escanteio cobrado. Atenção. Acaba com o perigo. O jogo está parado. O árbitro não paga pra ver. Chama o atendimento médico. Acho que machucou, Vilani. Bola ao chão pra reiniciar a partida. Frank Deion. Segue o jogo. Rudiger desarmada. Boa. Atenção. Cruzamento pra trás. Vinícius Júnior. Afasta o perigo de soco. Boa defesa. Pedri. A bola muda de lado. Sozinho. Tranquilo. Perdeu a bola. Tem que tomar a bilidol a cada oito horas. Fim de jogo. Chegando. Vitória parcial maiúscula do Real Madrid, Caioba. Placar merecido. Vilani aproveita. Pega o goleiro. Olha o rebote. Morre a jogada. Não souberam aproveitar. Tem espaço. Dá pra partir. Olha só a cavadinha. Golaço. Palmas de pé pra você. Que pintura de cavadinha. Que isso, cê louco. Olha no replay. Ele bagunçou a marcação adversária. E aí ele preferiu o jeito. A categoria na hora de finalizar. Golaço de cavadinha. O placar aponta jogo de um time só. Que goleada. Toque pro Vinícius Júnior. Bateu direto. Bateu mal. Manda em cima do goleiro. Arbitragem confirma. Três minutos mais. Avança. Conduz. Numa boa. Quero ver. Cruzamento. Na área. Vai pro gol. Batida. Bloqueada. Termina o jogo. Com derrota do Barcelona. Definitivamente não foi a melhor atuação da equipe. Vilani. Teve erro defensivo. De recomposição. A derrota é incontestável. Vini Júnior. Liso. O moleque é treta. Caio. Gostei dele hoje. Bela atuação. Vilani. Com gol e vitória. Mas olha. Eu sei como funciona a cabeça de jogador. Ainda assim ele vai lamentar a bola que parou na trave. Ainda assim ele vai. Tchau. 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 Para você. Tchau. Tchau.